Música Dando continuidade ao nosso vídeo, eu falei no vídeo anterior para vocês que eu iria mostrar a instalação do revestimento na parede de tijolo ecológico. Então aqui como vocês podem ver, nós já demos início, vocês já viram aqui, eu utilizei o nível a laser para demarcar aqui as fiadas, então você faz uma paginação antes, para você saber onde vai ser o limite, porque suponhamos que esse revestimento fosse instalado até o teto, então você teria que começar com uma inteira do teto e o recorte você colocar embaixo. Então aqui foi o que eu fiz, vai vir até certa altura aqui, 1,57m e o recorte eu joguei para baixo, então depois que eu fizer a instalação do piso, aí eu venho e coloco o recorte. Então na parede não tem muito mistério gente, mais uma dica para vocês, é de como chumbar a caixinha elétrica, eu fiz o recorte da caixinha, usei ali uma esmerilhadeira, fiz o recorte, tirei aqui a massa que tinha aqui dentro, posso liberar tijolo e agora vou fazer aqui, vou chumbar a caixinha. Então o que você faz? Com a argamassa mesmo, a própria argamassa que você está instalando o revestimento, você aplica aqui na lateral da caixinha, Não tem mistério pessoal, é muito simples e muito fácil, você aplica a argamassa na lateral da caixinha, e depois você encaixa ela ali no lugar dela, essa argamassa é que vai fazer o travamento dela. Aqui eu estou deixando ela em alto relevo, porque é o revestimento, então coloquei aqui, pronto, você ajusta, e agora, depois que secar, a sua caixinha vai estar travada. Então chumbei a caixinha, a cerâmica vai aqui, eu já havia recortado antes, já havia recortado, agora vou fazer a instalação. Então, a gente sempre umidece a parede, não há necessidade para você, não há necessidade para o pessoal. Esse barulho aí, galera, é porque está acontecendo aí o jogo do Flamengo, tá? Então, está tendo barulho aí, o pessoal está soltando fotos, não estranho, é aí, ó, isso é festa, é porque nós chegamos a 8 mil inscritos, tá? Estão fazendo festa para a gente aí soltando fotos. E agora eu vou instalar aqui o revestimento. Vou aplicar a argamassa aqui no tardóis da cerâmica. O jeito certo, pessoal, seria, né, ou a técnica construtiva correta seria aplicar a argamassa com a desempenadeira dentada na parede e passar com as costas da desempenadeira aqui no piso. Mas, como o nosso tijolo, ele já é bem poroso, né, não há essa necessidade, nem mesmo de aplicar ali na parede. Então, você aplica aí, a desempenadeira dentada que tem os dentes um pouco maior, tá vendo aqui, ó, vai formar esses cordões aqui, ó, como vocês podem ver, são bem altos, ó, bem grandes. E agora eu vou fazer a instalação. Já umideci a parede. Então, é importante você colocar, tá, e dar uma balançada aqui no cerâmica, ó, pra ela aderir, né, não precisa ficar batendo o tempo inteiro. Beleza, pessoal? Agora você vem e coloca o espaçador. Então, eu tô usando espaçadores aqui de 3mm, tá, é o mínimo recomendado aí pelo fabricante de investimento, pra evitar qualquer problema. E pronto. Tá instalado aí o nosso piso. Vou instalar mais uma placa pra vocês verem. Que é fácil e é prático e é rápido, tá? Vamos lá. Mais uma placa. Só lembrando a vocês, tá, não há necessidade de passar a massa, só relembrando aí, lá na parede. Porque o próprio tijolo já é coroso. Ele já adere bem aí. É só você aplicar aqui corretamente nesse padrão aí na testa. Tira o excesso. Eu costumo, depois que eu faço isso, pessoal, nas pontas, ó, colocar um pouco de... Depois que eu faço aqui a argamassa no tardóis de piso, eu coloco um pouco de argamassa nos cantos dela, né, pra evitar que os cantos fiquem em falso, tá? Então, vamos lá. Ah, pessoal, é outra coisa importante que eu ia falar pra vocês. É a questão do direcionamento, do sentido do piso. Em todo piso, ele vem uma setinha que indica o direcionamento. Então, é importante você seguir isso, tá? Pra manter um bom alinhamento aí. E não ter dificuldade, não ter problema na instalação do seu revestimento. Então, instalamos mais uma peça. Essa aqui, eu vou dar mais umas pancadinhas. Então, ó, não é necessário você ficar batendo nos cantos da peça. Você vai sempre no centro da peça. E agora, coloca o espaçador. E pronto. Tá instalado... O seu revestimento. Eu vou só trocar aqui, pra manter o alinhamento. Pronto. É isso aí, beleza, galera? Vocês estavam aguardando o vídeo sobre instalação de revestimento na parede com o tijolo ecológico. Tá aí o vídeo, né? Então, muito obrigado a todos. Não deixe aí de se inscrever no nosso canal. Não deixe de compartilhar o nosso canal com seus amigos, seus colegas. Pra que possamos avançar e possamos evoluir mais e mais. Queremos chegar ainda aos 10 mil inscritos esse ano, tá? Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Fui!